Hoje nós estamos aqui com o vencedor do FAP Moda, o Christopher, que vai falar um pouquinho sobre essa experiência que foi ganhar pela primeira vez o FAP Moda, ele tão novo no curso, então eu queria saber o que você acha dessa sensação nova que você está vivendo. Não sei, foi totalmente inesperado, eu não achava que, por isso é muito novo e tal, mas foi uma experiência que tipo, eu amadureci, acho que tipo, tudo que eu não amadureci na faculdade o tempo inteiro foi nesses últimos sete meses da coleção, e foi uma experiência surreal, foi incrível, e eu só tenho a agradecer a FAP, aos meus pais, e a todo mundo que está envolvido nesse concurso. Você acha que é uma experiência que realmente vale a pena para o aluno? Nossa, com certeza, tipo, você tem que realmente se colocar como um adulto, e no final a imagem é sua da coleção, então você tem que realmente pensar em tudo, você tem que, a responsabilidade é justamente sua, então você tem que ter uma visão e um amadurecimento muito diferente. Parabéns, Christopher, foi muito legal ver você ganhar. Obrigado. Parabéns. 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 Parabéns.